Eni Santos, uma ferinha do Brasil Quando você chegou na Yara, fiquei meio lá, meio cá Meio confuso porque eu não sabia se você queria apenas ficar Não me leve a mal se eu te falar que no fundo sou o cara normal Não fico por ficar na Yara, sou homem pra casar Ô, Nayara, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade falando a verdade? Rola amor entre nós ou ficamos apenas por ficar? Ô, Nayara, ô, Nayara, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade falando a verdade? Rola amor entre nós ou ficamos apenas por ficar? Ô, Nayara, ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade? Ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade? Ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade? Ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade falando a verdade? Ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade falando a verdade? Ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade? Ô, Nayara, ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade? Rola amor entre nós ou ficamos apenas por ficar? Ô, Nayara, ô, Nayara, ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade? Falando a verdade, rola amor entre nós ou ficamos apenas por ficar? Rola amor entre nós ou ficamos apenas por ficar? Ô, Nayara, por que não disse que fez a cabeça ansiedade falando a verdade?